Nós estamos aproveitando aqui o horário de almoço, 11 horas 11 horas e 11 minutos, vamos aproveitar, vamos ali na cidade de Curumbá, 18 quilômetros daqui para a gente arrumar e buscar uma peça lá Música 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 Vamos pegar a reta aqui agora, que agora nós já vamos sair da cidade rumo a Curumbá de Goiás Bora Aqui já é o final de Cocalzinho, para quem vem de Brasília O final é considerado aqui, nessas últimas árvores aqui Aí ó, aí essa pista aqui vai dar lá em Curumbá de Goiás, que é a próxima cidade que tem aqui E a gente vai chegar lá, tem outra barreira eletrônica aqui ó, assim que a gente já sai de Cocalzinho Aqui tem um anúncio de uma outra fiscalização eletrônica, de cá a gente tem o Salto Corumbá Uma cachoeira com vários atrativo, uma cachoeira com vários atrativos que a gente tem aí Aqui ó, aqui ó, na entrada de Curumbá tem mais uma fiscalização eletrônica A gente vai reduzir aqui Música Essa aqui ó, avenida principal de Curumbá de Goiás Por isso que quase não tem residência, mas é só comércio mesmo E ela tá ligando aqui Cocalzinho com Anápolis, né, mais conhecida, né, Anápolis Porque pegando reto aqui eu vou pra Anápolis, vou pra Badiana, Planalmira Eu posso chegar também em Pirinópolis, Goiânia Esse lado aqui já é mais, é moderno, né, assim entre afro Porque lá pra dentro da cidade já é mais rústico, mais histórico A gente vai entrar agora, passar por dentro ali Vai dar pra ver um pouquinho da cidade Umas casas mantidas da época mesmo, restauradas Dá pra me virar aqui Olha as ladeiras O danado aqui mais é só isso aqui, ó Só ladeira Como é que é o nome do cara do salão? Júnior Cabeleleiro? Ah, tudo bom? Onde que eu acho aqui o Júnior Cabeleleiro? Onde que eu acho aqui é direito e tem um Ah, tá, então tá Obrigado O júnior Cabeleiro vai na frente e tem um também Então tá, muito obrigado Estamos buscando as referências aqui Porque a gente não conhece muito Vamos arrumar maquiagem aqui Encontramos aqui a casa Na casa da mulher Encontramos a casa dela aqui Agora vamos pegar os equipamentos e vamos embora Se der eu vou dar uma parada lá na cachoeira Pra mostrar um pedacinho dela lá Vamos ver se vai dar certo também Por causa da hora vai dar meio dia Eu começo a trabalhar uma hora Uma hora novamente Eu começo a tomar para o yang Se inscreva no canal. 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 E aí